A história explica que a rivalidade entre Brasil e Argentina começou há muito tempo. Um exemplo é o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 por Portugal e Espanha. O documento dividia os territórios que pertenceriam aos países europeus após a descoberta do novo continente. Desde então, tudo é motivo de competição. Pelé ou Maradona, Brigadeiro ou Churro, Maracanã ou Monumental de Núñez. A rivalidade entre Brasil e Argentina é antiga e muito além dos gramados. Em época de Copa do Mundo, esses traços se afloram ainda mais. Muita gente assistiu o jogo contra a Nigéria, que classificou os hermanos para as oitavas de final do Mundial deste ano, no Largo do Rosário, no centro de Campinas. Durante os 90 minutos, a competição entre os países ficou evidente. É o caso de Dona Emília, que veio especialmente para ver a bola rolando. Sim, eu já sabia que tinha o jogo e queria mostrar para os netos esse tamanho de tela. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas queria depois ver a opinião deles e passei um pouquinho com eles. Já que começaram as férias na escola, então saí um pouquinho. A opinião dela é um pouco diferente da dos netos e da maioria das pessoas que estavam na praça. E essa torcida foi motivada por uma pessoa em especial. Eu gosto do Messi, por causa do futebol dele, né? Acompanho ele no Facebook e tudo. Então eu gosto da pessoa dele, assim, meu. Futebol dele, né? Acho que ele joga tremendamente. Cheio de personalidade, Guilherme, o neto de Dona Emília, também tem seu jogador favorito. Ah, eu também gosto do Messi, eu prefiro o Messi, só que eu gosto mais do Salá. O olhar inocente e justo de criança fez com que o garoto ressaltasse outra qualidade da transmissão dos jogos ao ar livre. Tô achando legal, por, tipo, uma proposta que até os mindinhos podem assistir a Copa. Mas a grande maioria estava mesmo era secando a Argentina. Desde o primeiro jogo aqui, que eu assisto o jogo aqui. Desde o primeiro, sim. Eu não gosto da Argentina. Por quê? Sei lá por quê. Não se desocupou. Aí veio o telão, né, que inclusive tá muito bonito, eu não tinha visto ainda. Provavelmente irei assistir o jogo do Brasil aqui amanhã. E tô achando que essa Copa tá muito legal, tá apresentando bastante surpresa, né? Tô torcendo pra Nigéria, pra Argentina fora. Eu não gosto, acho que o Messi tem uma crista muito alta aí, o timão aí, viu? Tá bom de sair da Copa. Independente dos jogos, uma coisa é clara. A Copa acaba, mas a rivalidade entre Brasil e Argentina vai continuar por bastante tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.